O Sebrae Paraná lançou uma coleção de lembrancinhas criativas para venda durante a Copa do Mundo em Curitiba. Entre as lembranças está até uma estufa do Jardim Botânico em miniatura. Que tal levar para casa um mini Jardim Botânico em resina com espaço para plantar sementes de grama? Outra opção é esta lata de sardinha decorada e cheia do ar de Curitiba. A ideia foi deste agente de turismo que viu algo parecido em Paris há 20 anos. Eu digo que o ar de Curitiba ele alivia o estresse, cura a saudade, então ele tem várias características. Além de estar levando uma lembrança com os principais pontos turísticos, o conteúdo do ar atrás até está descrito. São 20% de Largo da Ordem, Jardim Botânico, então está tudo descrito atrás. Essa é a ideia de trabalhar o ar de Curitiba. Entre as 40 lembranças da marca Sou Curitiba, desenvolvidas em apenas 4 meses, estão camisetas, bótons, cartões postais, blocos e porta-copos. A criatividade dos artesãos inclui suvenirs com as características da capital paranaense e tem ainda presentes bem direcionados. Para os ciclistas, uma mochila. Para as crianças, o futebol de botão ou os dedoches. E para o cachorro, bandana, bolsa e capa de chuva. As lembrancinhas que serão vendidas em pontos estratégicos foram criadas e confeccionadas por 23 pessoas. O projeto é uma iniciativa do Sebrae para aproveitar o potencial de vendas durante a Copa e também depois dela. O projeto já foi pensado para ser um legado, ou seja, a Copa do Mundo irá passar, mas o projeto Sou Curitiba, Souvenir Curitiba, ele vai permanecer e ele vai se transformar em vendas permanentes para os artesãos.